Quanto tempo é necessário estudando, se preparando para ser aprovado no concurso da ESPCEX? Essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe e se porventura você também tem essa dúvida, saiba que eu vou falar exatamente sobre isso nesse momento. E lógico, eu também vou te dar algumas dicas sobre o que você pode fazer para diminuir esse tempo para você garantir a sua aprovação. Fica ligado que vem mais um vídeo aqui muito mesurado no canal e logicamente você já vai chegar destruindo o seu like e se inscrevendo no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vamos lá? Quanto tempo é necessário para ser aprovado no concurso da ESPCEX? Então todo mundo quer saber isso. É uma pergunta muito frequente, muito recorrente, principalmente naquele público que está começando a estudar. O cara começa a estudar e a gente sabe que no colégio a gente não é acostumado a estudar pensando no longo prazo. O que acontece no colégio, pessoal? Vamos ser sinceros. Fala para mim nos comentários se não é assim que funciona. A gente vai, passa o ano todo fingindo que estuda, chega no final do ano a gente fica de recuperação e a gente estuda somente para passar de ano ali, uma semaninha, duas semaninhas no máximo e está ok, está tudo certo. Porém, para passar em concurso público, para passar em concurso militar, você não pode agir dessa forma. Por que você tem que estudar pensando no médio e no longo prazo? Você vai ter que lidar, inclusive, com diversas questões psicológicas, com a incerteza, com a ansiedade, com o sentimento ali de não saber exatamente se aquilo que você está fazendo vai dar certo ou não. Com a falta de apoio das pessoas. É por isso que no Elite 1000 a gente trata com tanta importância as nossas mentorias, né? As mentorias que são encabeçadas pelo Capitão Cacau, onde a gente semanalmente conversa com os nossos alunos, trata sobre temas específicos, tira dúvidas, porque esse acompanhamento mostra para o aluno que ele não está sozinho. Faz com que ele tenha uma rede de apoio também com os outros alunos e isso com certeza fortalece a sua preparação. Então, muitos alunos novatos, eles ficam com essa dúvida, caramba, será que eu vou estudar um ano e vou conseguir ser aprovado? Ou vai ser preciso estudar mais de um ano, dois anos? Será que eu estou preparado para isso? E eu estou aqui para te dizer o seguinte, em média, a maioria dos alunos, tá, é lógico, a gente não tem como tornar esse número global, porque tem gente que é aprovado de primeira, tem gente que demora três, quatro anos para ser aprovado, porém, em média, você pode contar com o seguinte número, dois anos. A imensa maioria ou a grande parte dos alunos que são aprovados na SpaceX, eles são aprovados no segundo ano, porque geralmente no primeiro ano o cara faz a prova ali e ele não tem uma boa base ainda, ele está fazendo a primeira prova com experiência, ou ele está fazendo a primeira prova, mas ele não fez uma preparação realmente eficiente, mas no segundo ano ele já vem com uma bagagem muito maior. Lógico, se ele não parou de estudar, se ele continuou estudando depois da sua primeira tentativa, isso já é uma dica que eu dou para você, tá bom? Você não pode fazer a prova, parar e depois começar a estudar só meses depois. Não, fez a primeira prova, já continue estudando para a segunda prova, porque isso vai aumentar as suas chances de ser aprovado no segundo ano. A maioria dos alunos, isso a gente observa nos nossos alunos também, a maioria dos alunos são aprovados na segunda tentativa, e é por isso que no Elite 1000, no nosso curso da SpaceX, por exemplo, o aluno tem dois anos de acesso, porque a gente sabe que esse período é, em média, o que é necessário para ser aprovado. E tem algumas coisas que você pode fazer para diminuir esse tempo. Uma dessas coisas é, como eu falei, você não parar de estudar nunca. Muitos alunos, eles estudam, fazem a prova, aí depois o cara, ah, vou passar aqui dois, três meses sem estudar. Não faça isso, porque quando você voltar a estudar, você vai voltar lá para trás, você vai ter esquecido muita coisa, muita coisa você vai ter que começar do zero, muita coisa ali você vai ter perdido, então não pare. Se você tiver que diminuir o ritmo de estudos, beleza, faça isso, tá? Às vezes você vai ter que ir ali no final do ano, num feriado, diminuir, mas não pare, principalmente por muitos dias, porque aí você vai entrar numa bola de neve de procrastinação, você vai, ah, não quero mais, hoje eu não quero, amanhã eu volto, e aí, meu amigo, quando você perceber, você já passou meses sem estudar. E uma segunda dica que eu dou para você, aliás, já dei várias dicas aqui nesse vídeo, é que você tem que sempre ter humildade, você tem que sempre ter paciência para reconstruir a sua base, para aprender os conteúdos da base, lá do zero. É por isso que no Elite Rio, por exemplo, alguns alunos, eles estranham, né? O cara vai lá para a primeira aula de matemática, aí está lá, as quatro operações, ele vai aprender a somar, a subtrair, ele vai aprender a multiplicar, a dividir, aí depois ele vai começar ali com as fraçõezinhas, aí depois ele vai começar com a matemática básica, muito aluno estranha isso. Espera aí, isso não é muito simples, não, mas é do simples que você vai conseguir atingir as coisas mais complexas. Não adianta você querer começar a estudar as coisas já no difícil, já no nível da prova, não é assim que funciona, tá bom? Então, o segundo bizu, comece do básico, comece do zero, tenha humildade. E o terceiro bizu que eu dou para você e que também é muito importante, é o seguinte, você tem que começar a desapegar da sua aprovação. Como assim, Tiago? Como assim? Desapegar da minha aprovação? Eu não devo pensar em ser aprovado? Deixa eu te explicar isso aqui. O aluno de concurso público, ele tem que estudar até ser aprovado e não para ser aprovado. Perceba, eu vou repetir, para que você entenda bem, você não deve estudar para ser aprovado, você deve estudar até ser aprovado. Porque tem muito aluno, por exemplo, que ele começa a estudar no começo do ano, por exemplo. Ah, eu vou ser aprovado de primeira no concurso da SPCX. Quem nunca pensou isso aí, né? Fala para mim nos comentários, se você já não pensou. Então, o cara começa a estudar, se dedica, aí ele vai e faz a prova e não é aprovado. E o que acontece? Ele fica frustrado, ele perde a motivação. Por quê? Porque ele estava estudando para ser aprovado. E quando ele não foi aprovado, ele fica frustrado. Então, você não deve estudar para ser aprovado, você deve estudar até ser aprovado. Ou seja, se você não passar de primeira, você vai continuar estudando. E se você não passar de segunda, você vai continuar estudando, meu amigo. Porque, aliás, estudando para a SPCX, você já está estudando para vários outros concursos, como o da ESA, como o da EAP, como o da AFA. Então, pegue esse bisu, porque isso é muito importante aí para a tua preparação, beleza? E eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Fala nos comentários o que você achou, deixa suas dúvidas, porque todo santo dia a gente está aqui trazendo conteúdos de valor para você que quer se tornar um militar das nossas Forças Armadas. Um grande abraço, espero realmente ter te ajudado nesse vídeo. E fica tranquilo, porque se você continuar dia após dia perseguindo seu sonho, uma hora você vai chegar lá. Fé na missão! Fé na missão!